A Lone chegou aqui no Sanctuary Awakening servidor chinês, eu posso dizer pra vocês que ou ele tá precisando de um buff ou de colocar o que tá no texto no personagem, porque ele da mesma forma que tava no servidor de teste, ainda tá aqui no servidor chinês e tá muito, muito confuso, muito novo porque eu consegui identificar algumas peculiaridades dele aí, mas que não estão de acordo com o texto e isso incomoda bastante. Eu vou explicar pra vocês o que tem de diferente do texto com a gameplay dele e depois eu mostro pra vocês uma replay aqui também no finalzinho pra vocês conferirem. Ele é um personagem que tava prometendo muito, eu estava com boas expectativas dele na hora que eu li o texto, mas na hora que eu joguei com ele, não tá funcionando algumas coisas, cara, não está funcionando algumas coisas. Não tem como ser feliz com um personagem que não está funcionando. Lembra do Ofeu que ficava escrito que ele usava lá o Ataquiasco se alguém dormisse? Três anos depois que a gente descobriu, Tencent né, descobriu que ele tinha que dar o Ataquiasco e ele não tava dando? Tá mais ou menos essa vibe. Então bora mostrar aqui pra vocês o que que tem esse aluno aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Ele aplica dois debuffs, a dádiva e o vermelho e o verdadeiro. Vamos chamar só de vermelho, tá certo? O que que acontece nisso daqui? A dádiva, ela vai causar dano, deixa eu até ler aqui pra vocês, o nindax que possui dádiva quando atacadas consomem uma camada de dádiva e sofrem dano verdadeiro equivalente a 15% do HP máximo. Se o aluno não possuir camadas de vermelho, quando esse efeito for acionado, imediatamente adiciona uma camada, dura por duas rodadas. Não tá durando duas rodadas, tá? Aqui, não fala que é somente o alone, mas é somente o alone. Aí já deixa um pouquinho lento esse dano extra de 15% do HP máximo, mais o dano do alone, né? Ele vai tirar 15% fixo. O que que é o vermelho? Quando o alvo obtém três camadas, as camadas são removidas e causam dano verdadeiro equivalente a 30% do HP máximo. 30%! Tirou! Isso é muito bom, dano verdadeiro. Beleza, possui efeito de roubo de vida, tá certo? O dano que ele causar, ele vai ter aí parte de vida recuperada também. E continuando aqui, o excesso de dano que ele iria recuperar, e ele já tá no limite de PV, vira em escudo, 50%. Então, olha só, eu vou causar aqui esse ataque, apliquei o vermelho, que é esse anjinho, e a dádiva, que é esses quatro aqui. Essa aqui é a skill 3, ele só aplica o vermelho. Aqui é um tanto de debuff, que ele reduz ataque, velocidade, defesa, permanentemente, né? E ainda aplica aqui o vermelho. No texto, fala ao atacar o inimigo. Sumiu o vermelho, e ficou a dádiva. Muito estranho isso daqui. Eu vou atacar esse outro inimigo, e vai sumir também, ó. Aqui, ataquei o outro inimigo, aí o vermelho se transformou em dádiva. Então, acho que é o contrário. Isso daqui de cima é o vermelho, e o de baixo é a dádiva. É o mais lógico a se pensar nessa situação. Tá certo. Já tem essa parte do texto que ficou confusa. Beleza. Vou passar aqui o duplo turno pro Alone. Eu vou atacar alguém que já tem a dádiva. Quer dizer, o vermelho, que é esse aqui de cima. Eu posso atacar até três vezes. Então, o primeiro ataque, vai arrancar 15% da vida do inimigo. Mais o dano do Alone. Beleza, arranquei. Depois eu vou atacar de novo aqui, ó. Falava até as camadas. Ficou duas. Ali eu já não entendi se arrancou 15% do PV máximo do inimigo. Assim, o dano do Alone, dá ataque básico. É um dano bem ruimzinho, né? Mas foi aquilo ali mais que arrancou do PV. Vou atacar o inimigo aqui. Vai transformar. Porém, se você ataca o inimigo, é somente o Alone. Que vai causar dano Wester nos inimigos. Isso daí é uma coisa que incomodou na hora que eu li o texto. Eu achava que era da hora. E na gameplay, é somente o Alone que tá aplicando. Tá certo? Beleza. Na hora que você vai ativar o seu plano, você pode escolher alguém para aplicar, então, a dádiva. Vamos lá. Esse debuff ali do anjinho. Fica o visual muito bonito, cara. Fica o visual muito bonito. Com o tempo a gente vai enjoar? Provavelmente. Então, se ele virar a meta, ele receber o buff, ficar OP pra cacete. Aí vai engançar. O ataque básico dele, ele aplica os dois debuffs a partir do level 3. Tanto o vermelho aqui, o anjinho, quanto a cruz. Vamos lá. Aplicou aqui. Beleza. Ele ganhou uma rodada extra. Se a skill 2 dele estiver do level 4 ou level 5. Então, por isso que tá tendo a terceira rodada. Eu vou atacar aqui o inimigo. Vou atacar esse aqui que já tá falecendo mesmo. E ele não causou dano extra, né? Como vocês podem ver. Não sumiu aqui. Infelizmente. Vou atacar aqui o inimigo. Aí o inimigo já ativou o efeito. Se tiver o homenzinho. Então, vou ativar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá com a azinha. Não, esse aqui tá com a azinha, ó. Vou atacar. Só que aí sumiu. O homenzinho. Ai, tem alguma coisa que eu não tô entendendo, galera. Eu estou cansado desse aluno. Agora, ó. O manjinho. Não é o homenzinho, não. É o manjinho. Vai virar esse dali, ó. Virou. Beleza. Ai, velho. Tá muito escoço. Enfim. Vamos usar aqui o aluno de novo. Com a aluna, ele ativa toda hora o plano. Eu vou usar aqui a skill 3 dele. Ele vai ganhando tanto de shield. Porque o dano que ele causa com a sua skill 3, além de reduzir ataque, defesa e velocidade permanente. E pode atacar duas vezes a luta inteira. Ele vai... Como é que se diz? Vai ter o roubo de vida em 100% e vai gerar shield também, né? Porque ele não gera shield, não. Mas, beleza. Apliquei aqui o homenzinho aqui. Vou acertar esse inimigo. Ó, vou ativar o plano aqui, ó. Em cima desse carinha aqui. Beleza. Eu vou acertar esse inimigo e ver se vai estourar. Não estourou. Aí, vou atacar aqui com o aliado. Sumiu o homenzinho. Ai, velho. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Ó, vou atacar esse daqui. Não acontece nada. Vou atacar esse aqui. Já transformou. Parece que tem um acerto de status, sabe? Mas ele não tem acerto de status em nenhuma skill. E aí, olha só. Consegui ativar duas vezes seguidas. E quando ele some, ele causa 30% da vida e recupera PV. E aí, vira shield. Enfim, vamos lá. Continuar aqui, então, nesse aluno. Vamos dar um ataque básico. Nesse aqui, ó. Ataque básico não. Esse daqui, ó. Usar a skill 3 dele. Transformou. Ok. Beleza. Eu vou usar agora o meu plano, né? Porque o plano desativou. Vou ativar nesse aqui do canto. Virou o anjinho aqui. Beleza. Vamos falar assim, né? Que parece mais fácil de deduzir. Eu vou usar o meu... Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Do canto. Ele deve falecer. Não tem anjuzinho. Não tem anjo. Eu vou dar o ataque básico. E já consumiu. Eu vou acertar esse inimigo. Evolui. Agora, eu vou... Deixa eu ver outro que tá com anjo aqui. Esse aqui tá com anjo. Vamos ver se vai ativar um efeito aqui de estourar a camada. Não estourar a camada. Vou atacar esse inimigo de novo. Vamos ver o que acontece. Acontece. Acontece nada. Esse aqui não tem o anjuzinho. Aconteceu nada. Então, tá vendo? Ele tá muito confuso. Realmente, ele tá muito confuso. Então, vou usar aqui a aplicação desse inimigo aqui. Apliquei. Vamos aplicar nesse inimigo aqui. Com a sua ativação de plano. Obviamente, ele tá muito acelerado. Aqui ele tá com a Luna. Ele não é rápido desse jeito. Ele demora. Igual é a Sasha. E vamos lá. Vou usar um outro ataque básico. Nesse aqui do meio. Aí ele ativa. O Alône... Ah, ele já consumiu tudo. Por que ele consumiu tudo? Não tá claro isso no texto. Aí eu vou atacar esse aqui com a Minel do meio. Vamos ver se vai acontecer um efeito. Já transformou. Já deu aquela evoluída. Agora eu vou atacar esse daqui. Vamos ver se vai evoluir. Evoluiu. Beleza. Vou atacar aqui. Ver se evoluiu. Já não evoluiu. E sumiu o anjinho. É foda. Tá muito complicado de entender a regra do Alône. Vocês podem repetir o vídeo aí. Se vocês tiverem essa paciência. Pra identificar o que está acontecendo. Mas está muito complicado aqui o Alône. Beleza. Deixa eu só dar aquela pincelada. Do que ele faz em cada skill aqui. Pra vocês também. Só dar um resumão. Aqui. O que acontece. Então no ataque básico. Ele aplica os dois debuffs. A partir do level 3. O anjinho e a cruz. Tá certo. Quando ele ativa o plano. Você seleciona algum inimigo. Pra ativar o anjinho. Quando você usa a skill 3 dele também. Ele ativa um anjinho no inimigo. A skill do ataque básico dele. Causa dano. Mais 15% do HP máximo do inimigo. Isso aqui no level máximo. Não pode exceder 30% do PV máximo do Alône. Mas ele como tem uns atributos muito AP. É difícil alcançar os 30% do PV máximo dele. Em dano também. Beleza. Todas as skills dele. Praticamente tem dano. De teto de limite. Conforme o seu PV. Mas como o PV dele. Como eu disse. É muito alto. É meio difícil chegar ao teto. Mas enfim. A sua skill 2. Aqui. Ele ativa o plano. O plano. Ele tem um efeito legal. Que aumenta o dano causado nos inimigos. Em 15%. No level máximo. Tá certo. Ele também reduz. A barra dos inimigos. Em 50%. De acordo com o texto. Mas vou falar mais uma novidade pra vocês. Na gameplay não. Aí fica difícil a gente. Hypar ele. Pra ser cautor de Tanato e Serafina. Né? Porque ele tá faltando funcionar. A menos que essa barra. Seja uma outra coisa. Que eu não identifiquei. Que eles colocaram no texto. Querem dizer outra coisa. Porque quando eu entendo de barra. É Tanato e Serafina. Acho que se eu não me engano. Fica até escrito. Nem PTBR. Barra. No. Barra de Psicocinese. Eu lembro que fica escrito no mil. A menos que uma outra coisa. Deveria ser isso. E não está funcionando. Então quando eu joguei com o Tanato. Contra a Serafina. Todo feliz que o meu Tanato e minha Serafina. Iam usar os ataques passivos muito mais vezes. Não acontecia diferença nenhuma. O inimigo tava utilizando da mesma forma. Isso achei muito pai. O aumento de dano disse que é 15%. Mas eu calculei. Não deu 15%. Deu acho que 11, 12. Usei o Tanato como base. Mas aumentou o dano. Que tava usando ele. Com o Tanato. Pra usar ataque em área. Então esse plano dele é bom. Pra usar ataques em área. Porque todo mundo que tá sendo alvo. Vai sofrer dano também. Beleza? Mas de acordo com o texto. Aumenta aqui em 15%. Enquanto o plano, né? Estiver ativo pra você. Ah não. Tá certo mesmo. Tô... Eu que confundi aqui. O aumento de dano é 12% mesmo. Tá? Nos inimigos. Esses 15% aqui é a chance dele aplicar o debuff na hora que ele ativa o plano no inimigo. Mas como vocês puderam ver, tá meio que 100%, né? Que eu ativei todas as vezes. Eu não lembro agora, nenhuma vez, que eu ativei o plano que ele errou. Foi tipo 100% das vezes. E é 15%. Tipo 15% é muito horrível. Então, tá muito estranho. Mais uma coisa estranha aí. Nesse aluno. O texto não está coerente com a gameplay. Infelizmente. A skill 3 dele tem o potencial de uma luta longa melhor, né? Já que ele reduz aí permanentemente o ataque e defesa e a velocidade do inimigo. Podendo estacar duas vezes. E dura a luta inteira. E não pode ser purificado e nem revestido. Que no caso é a Pandora sentada. Ele pode reduzir aqui 15% do ataque e defesa no level máximo. E 8% a velocidade. Então, você pode selecionar um Tanato do inimigo. Mano e Gold. Mano e Gold não sei se conta muito não. Afrodite é um saco, né? Bater nele. Mas o Shuro Divino vai reduzir ali até 30% do ataque e defesa. E mais 16% da velocidade. É legal. Ainda mais que custa 1 de energia. E todo o dano causado por essa habilidade vai ter 100% de roubo de vida. O dano diz 200% mais 20% do HP do inimigo. Mas não parece que está causando esse dano. Não parece que ele está causando 20%. Será que esses 200% poderiam ser mais ou menos 10%? Tipo 30%? Ele não está causando esse dano todo. Isso porque eu estou usando o Vibora que aumenta ainda mais 40% do meu dano, né? E está meio estranho esse dano dele. Agora eu vou mostrar uma gameplay para vocês. Mostrando que a barra do Thanatos está enchendo normalmente. No caso do meu Thanatos, o inimigo está com a luna aqui também. Ele é fraco contra a Júnior porque ele é alvo único. Então esse aí já é padrãozinho também. Ele não é DPS principal. Ele é suporte DPS, tá certo? Então tem essa mecânica aí nele também. Aqui obviamente vai ter redução de dano da Sasha, né? Então complica aí um pouquinho. Visualizar o dano dele também. E ele dá buff de dano causado nos inimigos. Quer dizer, debuff é o inverso. Então deixa eu ver aqui. Vai o Alô, ativou o plano. Ele vai dar um ataque dele aqui, de custo 1. Só que aí foi no meu Alô. Aí ele aplicou o debuff aqui do anjinho. Aí meu Alô, aí ele vai atacar o Thanatos. Sem o aumento de dano, porque o meu Alô ainda não jogou, porque ele é lento. Ativei o plano. E vou usar aqui a minha skill. Causou 25 mil aqui no... No Manigold. O Manigold tem um PV altíssimo, né? Já era para causar muito dano no Manigold. Então, beleza. Ele aplicou aqui também o aumento de dano, né? Nos inimigos tudo. Esse carinha meio deitado aqui. Já está fraco. O Thanatos vai causar muito mais... Um pouco mais de dano, né? 12% a mais de dano. Além do dano que ele já causaria também. Aí deu meu ataque ali. Deu ataque e ele eliminou o... O Manigold ali. Está todo mundo que está vendo que em geral aqui, ó... Com... Com o debuff. Ficou três inimigos com o debuff para o Alô e causar mais dano também. Então, na gameplay, o legal é o Alô e causar mais debuff nos inimigos. Está certo? Ele está aplicando esses debuff por causa do contra-ataque da Sasha e do ataque da Sasha, para quem não entender. Aí deu um ataque ali. Beleza. E agora, esse aí foi um pouquinho da play do Alô. Agora eu vou fazer uma gameplay com vocês do Alô. E a gente vai comentando um pouquinho. Está tudo bugado. Vocês podem ver, está tudo bugado aí. O Alô não é o shield dele. Ele ficou com muito shield, cara. Isso aí a gente não pode questionar. Ficou com muito shield. E ele faleceu ali. Eu nem sei porquê. Então, vamos para uma play. Então, beleza. O nosso inimigo aqui, ele está com o Alô também. Ele estava com o Tanatos, mas infelizmente ele tirou. Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando o Alô dele ativar o plano. Ele usou o Alô bem rápido. E temos a Seraphina aqui, que é uma personagem de barra para vocês visualizarem. Ele colocou ali no meu cano. Ok. Cara, ele no campo, ele está muito estiloso. Principalmente de frente, né? Ele está aqui de costas. O cabelo dele, esse cabelo, né? De bonequinho, não ficou tão legal. Mas ele de frente, ele está muito legal. Deixa eu gastar aqui. O nosso amigo. Ah, ele já vai ativar o plano, eu espero, né? Que é custo zero, não custa nada se ativar o plano, né? Meu amigo. Beleza, ele ativou o plano. O plano agora reparem aqui, ele aplicou o aumento de dano em toda a equipe, tá certo? De 12% e ele selecionou a Seraphina para receber aquelas marcas. Vamos colocar aqui, então, no você. Colocou aqui também no... No cano. A menos que aqueles 15% estejam para a equipe inteira. Eu já estou achando que é isso, hein? Eu já estou achando que é isso, galera. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Aí a gente já corrige aqui uma informação nesse vídeo mesmo. É isso mesmo, ó. Aí ele causou um dano ali, ó. Já arrancou ali um pouquinho da vida extra ali, ó. Olha o tanto que ele causou de dano no cano. Então, aqui eu posso selecionar, na verdade, qualquer um. Vou selecionar aqui o Hypnose. Mas vamos ver se vai no Hypnose mesmo. Beleza, ele ativou no Hypnose e já tomou um ataque ali. Ele só ativou no Hypnose. Por que que o cano estava aqui e a Seraphina estava aqui? Ah, porque ele usou a skill 3. É que eu estou viajando, hein? Então, é a informação é errada aí. Então, beleza. Vamos usar essa skill aqui. Já... E ele não causou muito dano, que vocês podem ver, né? Não causou muito dano. Tomar aí um contra-ataque. Aí vem o Moneiros. Cancelou. Beleza. O que que eu vou fazer aqui? Vou dar um ataque básico. Vou usar aqui a minha corrente, então, para recuperar aquela vidinha. Assim, mesmo que a Seraphina não aplica a Tsunami, estará a barra dela enchendo de qualquer forma, né? O inimigo não tem muitos atacantes em área. Vou ter que dar um jeito de eliminar esse Hypnose aqui. Só que eu esqueci que tem ali o Moneiros, né? Infelizmente. Olha lá, aplicou o negócio no... No Alone, cara. Do lado. Tipo assim, por que que aplicou o negócio no Alone? E sumiu do Hypnose, né? Tem muita coisa aqui que eu não estou entendendo. Tem muita coisa aqui que eu não estou entendendo. Vamos passar aqui para a Seraphina e os soldados. Eu vou acertar aqui, então, o Hypnose de novo. Nós vamos aqui no Moneiros. E não aconteceu nada no Moneiros. Eu vou ver se o Camus vai dar ataque em área. Olha a barrinha da Seraphina. Encheu muita barrinha? Agora eu estou confuso. Agora eu realmente estou confuso. Vamos congelar aqui o Moneiros. Olha o ataque do Moneiros de novo. Vamos usar esse ataque aqui em área. Vamos tentar congelar o Povo ali, né? Vamos tentar congelar o Hypnose de novo. Eu acho que agora a barrinha está funcionando. Mas é só achismo mesmo. Ele ativou o plano e colocou a marquinha na Seraphina. Está vendo que o texto dele não está muito coerente. Tipo, eu não ia atacar o Doku, cara. Por que está ativando o Doku? Então, beleza. Vamos colocar aqui no Hypnose. Ativou o plano. Eu já causei um dano extra aqui no inimigo, né? Como vocês puderam ver. Vamos colocar aqui em você. Para eu já começar a eliminar esse Hypnose ali. Agora causou mais dano. Vocês repararam? Causou mais dano. Deixa eu ver aqui. Vamos no Camus. Ó, virou pó. Ó, colocou armadura de Hephaestus. É interessante colocar ali de suporte. É que o dano dele é baseado no HP do inimigo. Então, se você aumentar... Tipo, eu coloquei de víbora. Não é aquelas coisas uau também, né? Ó, beleza. O Doku ativou ali os... Tem de gargões grátis, eu acho. Ó, vamos ver se eu consigo já... Tentar eliminar os soneros aqui, né? Beleza, até que foi bem, hein? Vamos aqui na... Na mocinha. Aqui a gente vai tentar então dar... Ah, esse aqui é o que é esse dele, né? 14 mil. Isso é um dano horroroso, 14 mil. Mas enfim. Ah, o inimigo existiu, né? Então, eu consegui encontrar, depois de peneirar aqui as replays... Essa daqui que eu enfrento dois personagens de barrinha. Como o meu alone, ele joga por último... Então, a gente vai perceber essa diferença a partir da rodada 2. Então, eu gostaria que você... Conseguisse prestar mais atenção do que eu. Porque eu realmente não senti muita diferença pela quantidade de ataques que eu sofri aqui... Dessa formação inimiga, tá? Que Seraphina e Tanatos é punk. Aí o alone vai ativar ali o soplano. Usou ali o ataque. Selecionou ali o meu cano. E atacou o meu cano, mas não... Diminuiu a marca aqui, né? Da cruz. Estranho. Fiquei difícil saber quanto que a marca vai resolver a vida de... Causar os 15% da vida ou não. Beleza. Depois do chumbo, a alone joga, tá? Jogou. Ativei o plano. E selecionei aqui a Sasha. Aqui eu nem sabia como era jogar com a alone. Era uma das primeiras lutas ainda... Da play. Ali já diminuiu aqui, ó. Como vocês podem ver, as marcas das cruzes. Agora já atirou ali do cano também. Então ele já tomou todo o dano que deveria tomar. Porém, eu ataquei ali a Sasha e não arrancou nenhuma marquinha dela. E voltou a marca aqui no cano, né? Ficou com 4. Agora eu consegui arrancar duas marcas. E aí eu estourei o dano da Sasha. Olha a barrinha. A barrinha já tá assim. Desembolando. Arrancou mais uma vida toda ali minha. Ah, vamos lá com o cano. Ah, e a Serafina que tá com menos barra aqui também, ó. Cara, eu estou causando muito ataque em área. E eu só tô com o abafo de dano em área. Olha só. Olha o YouTube que tá enchendo a Serafina. Eu não sei se era a metade. Ou ainda tudo vai ser a dúvida se é a metade, galera. Eu realmente não sei. No texto, tá. Mas... É porque é difícil a gente contar essa barra. Olha o YouTube que encheu essa barra do Tanato. É lógico, tem a barrinha, o Zóide dos inimigos. Quase o Tanato encheu bastante barra. Deveria também, né? Nerfar isso. Mas na gameplay eu não tô vendo a Serafina e o Tanato menos impotentes contra nós, saca? Eles estão, sei lá, parece que estão normal. Isso me incomodou. Achei que seria mais efetivo. E caso ele esteja realmente aplicando a metade do efeito da barra... Nem parece, cara. Nem parece. Sério, aí vai dar ataque em área de novo. Olha, nem deu ataque em área agora. Então, o Alone... Infelizmente, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, porque... Precisa de mais análise, mas eu não gostaria de deixar hoje sem passar um feedback pra vocês, e até mesmo... Apresentar a gameplay pra vocês. Infelizmente, ele tá confuso. E se vocês entenderam alguma coisa diferente de mim, deixem aí nos comentários também, porque eu estou bugado com o Alone. E tem a live jogando com ele umas uma hora, mais ou menos, uma hora e pouca, lá no canal de live. Se eu lembrar, vou deixar aí no comentário fixado. Beleza? Mas no geral, eu não tô gostando não. Não tô gostando não, hein? Eu acho que ele vai receber um buff aí na próxima segunda-feira. Aguardemos essa informação. Então é isso, galera. O vídeo já tá muito longo, então vou ficando por aqui. Deixa aí o que vocês acharam da Play, do Alone, mesmo não sabendo explicar ele totalmente como é que realmente funciona. Mas, pelo menos, vocês viram um pouquinho do que ele é capaz. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho